E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e gente, pelo amor de Deus, olha a pose que ela tá, sério, eu tô aguentando, tá parecendo um sapo sentada E gente, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês como vocês conseguem tá pegando dois itens grátis aqui no Roblox Eu sei que vocês gostam muito de vídeos de itens grátis, então eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo aqui de item grátis Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 21 mil inscritos, obrigado pra todo mundo que se inscreveu porque a gente bateu a meta de 20 E agora bora bater 21 mil inscritos, ok? Então gente, meu Deus tá muito fofa, então gente bora lá começar esse vídeo Então gente, já tá aqui no meu Roblox e o jogo se chama Cleric's Seatverse, tá? Esse jogo aqui, você vai entrar nele e eu vou tá mostrando como você pode tá ganhando os itens grátis, tá? São dois itens grátis que você pode tá ganhando nesse game aqui Então bora lá que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Bom, assim que você entrar, vocês vão ver que tem uma pista de dança Então vamos lá, tá vendo que ele tá escrito Break Dance? No seu deve tá escrito Dançando ou algo do tipo Que é onde tá aqui ó, esse moço aqui dançando E você vai entrar nesse círculo Aqui que você vai clicar no E, tá? E você pode colocar em qualquer uma dessas opções Tem o Relax, Standard e Challenge Eu vou clicar no Relax que é mais fácil E é super simples, gente É só você vir clicando aqui nesses botões conforme for aparecendo aqui as setas corretas Tá vendo? É escrito Ready, Set, Go E aí você vai indo Então ó, aqui, 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 aqui Esse lado, esse lado E tem que ser certinho, ó Perfect, Yes Consegui, consegui, consegui E você tem que ir fazendo até aparecer o Band-Aid Se, ó, o meu Band-Aid já apareceu Ou seja, quer dizer que eu já consegui Ok? Já consegui o nosso primeiro item Vou colocar aqui em sair Finish E deu Perfect E pronto A gente já vai conseguir o nosso primeiro item grátis Agora eu vou tá mostrando como conseguir mais um item grátis Pra você tá conseguindo o próximo item grátis Vocês tão vendo que tem esses sapatos aqui? A gente precisa completar esses dois sapatos Aqui, gente, tem vários minigames Como vocês podem perceber Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse Você, basicamente, vai ter que jogar alguns desses minigames, tá? Pra conseguir os sapatos Então, gente, o primeiro minigame que você vai ter que jogar Deixa eu ver se eu acho Esse BMX Rise Que é, basicamente, uma corrida de bicicleta Tá? Você vai vir aqui e pode colocar Create a Party Enjoy a Party Ou Quick a Party Eu vou colocar em Create a Party E vou botar em Creator E vou botar em Start Tá? Aqui, gente, a gente não precisa ganhar a corrida A gente precisa focar em achar uns sapatos Que vão tá pelo mapa Deixa eu ver se eu vou encontrar Vou até tirar um pouco aqui do zoom Porque a gente tem que focar em achar esses sapatos pelo mapa Tá vendo? E aí, conforme você vai achando esses sapatos pelo mapa Você tem que ir coletando eles Ó, tá vendo? Esses sapatos aqui, ó Esses sapatos dourados São sapatos que você tem que focar em encontrar Dá pra ver eles bem, ó Consegui já encontrar um E é super simples, ó Tem outro ali na frente E você, basicamente, tem que ficar Andando aqui pelo mapa Pra conseguir os sapatos, ok? Tá, gente? Eu não sei quantos sapatos você consegue encontrar Deve conseguir uns seis ou sete sapatos por aqui Então eu vou jogando Pra tentar encontrar mais Então tem que ficar de olho, tá? Ó, você tira bem o zoom Pra ficar de olho Mas também, gente Tem outros jogos que você pode jogar Pra conseguir os sapatos Por exemplo, o de Parkour Vou mostrar aqui pra vocês como é que é Você vem aqui na parte de Parkour Fazer, clicar em E Colocar em Create a Party Pode ser tantas pessoas Cinco pessoas Starter Quando você for começar a jogar, gente Basicamente, você tem que ir pulando aqui, ó Tá vendo, olha Aí você vem pra cá Vem pra cá É meio difícil de pular Mas você vai pulando Ai, caí E aí conforme você vai jogando aqui, gente Você vai conseguir Encontrando os sapatos Que estão espalhados, ok? E tem um tempo, tá vendo? Second Pronto, ó Encontrei mais um Já tô com quatro sapatos Não, eu caí, gente Eu não tô acreditando que eu caí Pronto Consegui passar Pro próximo level, gente E aí, tá vendo? São vários levels Que você vai passando Eu não sei se em todos os levels, gente Vai ter um sapato só Ou você consegue encontrar mais sapatos Mais do que um, né? No caso Eu acho que deve dar pra encontrar Mais do que um sapato Em cada level Mas naquele primeiro level Só tinha um sapato Então vamos lá Ó, encontrei mais um sapato aqui E tchanam Passamos para o próximo level Já estamos com cinco De doze Então bora lá Sobe pra cá Sobe pra cá Encontrei mais um sapato Boa Muito bem Eu consegui, gente E bom, gente Aqui no mapa Também fica espalhados Alguns dos sapatos Então, gente É super simples Tá vendo? Eles estão todos espalhados Pelo mapa Então é só você vir aqui Passando E coletando Esses sapatos Ok? E aí, gente Você joga os outros jogos Também que vão te ajudando E depois você vem E passa aqui Pra poder pegar Os outros sapatos Eu já peguei nove Eu preciso de onze Desses sapatos Ó, tem outro aqui Porque eu já vou mostrar Onde fica o doze Que é o mais escondidinho De todos, tá? Então assista o vídeo Pra vocês saberem Onde estão todos os sapatos Eu vou mostrar Tô mostrando aqui pra vocês, né? Todos os sapatos direitinho Então, ó Vamos lá Tem mais aqui Esse daqui É o onze Prontinho Décimo primeiro sapato E agora Vamos para o doze O último, né? Sapato Vai estar Aqui na área De shopping Então assim que você Coletar os onze sapatos Você vai vir aqui Na opção de shopping Você vai andar até aqui Que demora um pouco Que tá longe demais Você vai vir aqui Colocar em E Pra abrir o shopping E você vai entrar Nessa área Você pula aqui E vem nesse círculo E aqui está O último sapato Conseguimos Aqui Os doze Sapatos E já ganhamos aqui O nosso emblema E agora Eu vou mostrar Pra vocês Olha Tem aqui o free Tá vendo? Tem até aqui O free Pra você já estar Coletando esse sapatinho Super fofo E agora Eu vou estar mostrando Pra vocês Quais foram os itens Grátis que a gente Conseguiu O primeiro item Que a gente conseguiu Foi essa asa Aqui Olhem que asa Linda Dá pra fazer Vários looks Super bonitos Com ela Eu fiquei apaixonada Pra essa asa E a gente Também ganhou O outro Item grátis Gente O outro item grátis Calma aí Deixa eu ver Se eu acho Aqui pra vocês O outro item grátis Que eu consegui Foi isso aqui Gente Ficou estranho Com o meu cabelo Porque o cabelo dela Ficou bem ali em cima Mas eu consegui também Esse outro item grátis Aqui Super bonitinho Nossa Dá pra fazer Vários looks legais Também com ele Não é mesmo? Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Comente neve Nos comentários Que eu vou estar dando Um coraçãozinho Tá bom? Pra saber Quem realmente Assistiu o vídeo Até o final Então foi isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau